Criado em 22 de setembro de 1994, com o objetivo de atender crianças e adolescentes em plena situação de risco do município de Sombrio, o SEAC assegura a elas pleno direito à cidadania e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, contribuindo para o desenvolvimento de suas habilidades artísticas e intelectuais. Atualmente, o SEAC recebe mais de 200 crianças e adolescentes no período oposto à escola. Atividades recreativas, feitas através de oficinas, são oferecidas. Ontem à tarde, as crianças e adolescentes que integram o SEAC realizaram uma homenagem ao Dia da Árvore comemorado no dia de hoje. O Centro de Sombrio foi o palco para essa homenagem. Na ocasião, as crianças fizeram uma demonstração de uma roda de capoeira e distribuíram sementes para a população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto